E... Fala aí pessoal! E é gozinha de volta aqui na área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez, molecado, vocês estão vendo aqui agora na tela comigo Que lançou agora o Dragão Infernal, mano Carta essa que eu estou muito ansioso pra ganhar Mas eu sei que eu não vou ganhar tão cedo, vai demorar uns 10 anos pra eu ganhar Mas eu tô muito ansioso pra poder usar ela Porque é uma carta que quando eu vi a gameplay dela Eu fiquei maluco, velho Deve ser uma carta muito louca Meu Jesus! Mano, é uma torre inferno que anda, não dá pra acreditar E finalmente a gente conseguiu uma gameplay oficial Do primeiro cara que conseguiu a carta aí É um cara, mano, do top aí, dos top, top, do top Vamos ver aqui Esse maluco aqui, tchon, 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 tchon aí do Nova e Esportes Um dos melhores clãs do Brasil O cara deve ter gemado, mas gemado gostoso Tá colocado aquelas, nossa, 80 mil gemas pra conseguir só esse bichão aí, mano E deve ter gemado uma beleza Que conseguiu aí o dragão infernal nível 2 Um nível top pra ele usar na arena dele E, mano, como é uma carta nova e ele só tem Ele sabia como counterar bem Vamos ver, vamos ver, sem enrolar essa porra aqui Vocês não gostam de enrolação? Então, bora, vamos que bora que vamos ver Mano, começamos aí o tchon, 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 tchon Contra aí outro cara do HK Esportes Que também é um dos melhores clãs do Brasil Brasil, cacete, do mundo Um dos melhores clãs do mundo E, mano, vamos ver aí o que esses caras têm aí pra mostrar pra gente Bom, o cara que tá aí com o deck de dragão infernal Tá aí com o deck aéreo Classicão aí de... De lava round E também com mega servo É um deck aéreo muito da hora, muito bom Que usa mega servo Inclusive, mano, um deck top aí E o outro cara tá com um deck top demais De três mosqueteiras e espelho Que é uma coisa que você não vê muito Hoje em dia não, velho Espelho é uma carta aqui que você vê aí Na TV Royale Mano, o que você vê em jogo é motivo de você falar Uau, tá ligado? Você vê espelho no jogo Você vê que o cara espelhou Você fala, ó, caramba, mano, que louco Porque agora que o espelho foi bufado, né Galera, tá usando mais Enfim É, a gente vê aí Que agora o cara vai jogar uma P.E.K.K.A, mano E olha, presta atenção nessa parte do jogo, velho Que animal O cara acaba de jogar a P.E.K.K.A ali Mas ele acabou de gastar as três mosqueteiras Ou seja, ele não tem carta pra jogar com a P.E.K.K.A Assim, pra dar um danão Enfim Ele vai jogar ali os guardinhas dele ali Ele vê que... Vai jogar ali os guardas junto com a P.E.K.K.A, né Eu acho Não tenho muita certeza E, mano, você vê aí que o cara atacou O Lava Round E olha só o que ele taca Vamos pausar, vamos pausar esse replay Vamos pausar Ai, pausa, 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 pausa Mano Olha a velocidade que esse dragão do inferno Leva a P.E.K.K.A, mano Olha isso A velocidade tá baixa ainda Evaporou a P.E.K.K.A Ele evaporou a P.E.K.K.A Em poucos segundos Mano, que... Que top, mano Que top E ele é muito... Custa 4 de elixir É muito barato, velho Nossa, eu juro que essa carta deve ser um bagulho muito louco Tá sem bateria o negócio aqui Deve ser um bagulho muito louco Enfim As mosqueteiras ficaram vivas ali Você viu que ele tá com o Mineirinho Mineirinho, Mineirinho Ele conseguiu levar as mosqueteiras com o Zap E agora o jogo continua Normalmente do jeito que tava continuando Aí você vê que tem um empate um pouco técnico Aí a galera tá com a mesma vida na torre Ninguém sabe muito o que fazer Aí, tranquilo E aí o nova Spore O chon, choni, chon, chon, chon Joga ali O seu Lava Round Mano Nossa, essa carta é muito louca, tio Você vê que o cara tacou a P.E.K.K.A de novo É, só que dessa vez pro outro lado, né Dessa vez tacou a P.E.K.K.A pro outro lado E o cara tá usando ali a Lapid Que é um negócio que atrasa demais a P.E.K.K.A do cara Atrasa demais o deck inteiro Você vê que ele foi com um combo ali de Lava Round E Mega Servo Um combo forte pra caramba Um combo muito forte Mas rapidamente aí o Dolph Usou aí, mano O Espírito de Gelo Mas tudo bem, não é problema não Olha o dano que o Mega Servo dá, mano Dá um danão muito cabuloso Aí você vê aí as duas Lapids atrasando a P.E.K.A ali Mas, mano, o cara tacou dois Mineiros Meu Deus do céu Mas, mano Vixi, vixi, Maria, velho O cara ali de baixo tá ferrado Porque já levou muita torre Enfim Num resumo geral Quem tá ganhando é o cara com a nova carta Ganhando bonito ainda Ganhando cabulosamente Você vê que ele taca as seis mesqueteiras logo ali Que é o truque do gato, né O truque... O Head Streak, né O truque absurdo Que eu adoro fazer esse truque em batalha Mas não foi... Não deu muito resultado, não Porque ele conseguiu segurar muito bem O Chon Tony Chonchon conseguiu segurar muito bem ali as seis mesqueteiras dele E agora ele vai ali com o seu Lava Round Joga ali o seu Mega Servo O seu clássico... Seu clássico... Que é o... Caramba Que é o combo do deck É o combo do deck E olha quantos guardas o cara espelhou Ele espelhou guarda Eu acho que isso ia ser muito louco Fazendo um jogo, meu Vou testar depois Espelhar os guardas Deve ser do caramba, mano E você vê que ele leva ali a torre É... Mano, de um jeito lindo Mas não deu pra ele não Chon Tony Chon 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 Ali ganhou na morte súbita, né Ganhou bonitamente Ganhou lindamente Justamente com o seu super deck E esse replay bateu aí, galera 1,2 milhões de visualizações na TV Royale Sendo o primeiro jogo oficialmente com a nova carta Top do jogo, galera E também temos aqui embaixo Confirmado o Golem de Gelo Uma carta muito louca que congela, galera E deve ser muito, muito louco Deve ser muito louca essa carta, meu Custa 2 de elixir Deve ser uma carta fraquinha Mas deve ser muito eficiente E aí acabou de ser liberada aí Só até 14 dias E eu tô muito ansioso pra saber que carta é essa Tudo bem que todo mundo já sabe que carta é Inclusive eu sei também Eu não vou falar nesse vídeo Mas é, vamos aqui, vamos Mas é basicamente esse o vídeo, galera Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu simplesmente eternizei esse replay no canal Porque foi o primeiro replay com a nova carta Pra vocês que não conseguiu ver ele na TV Royale Não perder ele aí, beleza? Então, Iago falando vazando Um abraço, gente Me sigam nas redes sociais aqui embaixo E se inscreva no caso você não é inscrito E dá muito like Muito, 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 muito like Metralho, like De like Pra incentivar o trampo Beleza, galera? Iago falando vazando E um grande abraço Fui E aí E aí E aí E aí